Moisés respondeu, E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, O Senhor não lhe apareceu. Então o Senhor lhe perguntou, Que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, Jogue-a ao chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, E esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, Isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor, Coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, Ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe, pois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou-a por a mão no peito, E, quando a tirou, Ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor. Se eles não acreditarem em você, Nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, Acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nestes dois sinais, Nem lhe derem ouvidos, Tire um pouco de água do nilo, E derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, Ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor, Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, Nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, Você não tem o seu irmão Arão, o Levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara. Com ela você fará os sinais miraculosos. Depois Moisés voltou a Getro, seu sogro, e lhe disse, Preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Getro lhe respondeu, Vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian, Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés, Quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Ípura pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse, Você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Então o Senhor disse a Arão, Vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e também falou-lhe de todos os sinais miraculosos que ele havia ordenado realizar. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração.